Fala mano, só que esse site aqui fez cara, fez 6 músicas, coloquei só o título aqui ó Fazer uma música de Home Studio falando com meu nome, Adilso Gravações Saca só, veja a última, como ficou a última cara Olha só tá a primeira aqui ó O Home Studio é a sua vocação, Adilso não precisa de nenhuma locação Ele escreve, compõe, produz e mixa, seu talento não tem limites, é pura tinta Vamos pra outra aqui ó Fiz 3 versões, Snap, Forró e Poco Melodia bacana até O Home Studio é a sua vocação, Adilso não precisa de nenhuma locação Ele escreve, compõe, produz e mixa, seu talento não tem limites, é pura tinta Escreve, compõe, produz e mixa, seu talento não tem limites, é pura tinta Só coloquei lá, o site fez Com o arranjo pronto já velho Ó, agora é o forró, se liga aí Fiz um forró romântico e um piseiro, se liga no piseiro depois Onde a magia acontece é o seu choro Onde a magia acontece é o seu choro Vem cantar, estude em casa Vamos arrasar, a música não tem limites, é pura tinta Tá, agora eu vou soltar o piseiro, eu saco no piseiro Vou contar uma história, presta atenção Sobre um lugar que é pura emoção Adilso gravações do seu Home Studio Onde a magia acontece é o seu choro No cantinho da sala, ele montou o seu lar Com o microfone na mão, vai gravar cada nota Cada tonte, cada cor de tem um brilho especial O estúdio em casa, um sonho fenomenal Vem dançar, vem cantar No estúdio em casa Vamos arrasar, vamos ficar não tem limites É pura paixão Adilso gravações A sensação do sertão É do sertão ainda Olha o solo Olha bem comercial ainda Caramba velho A versão pop Eu tenho um risco de em casa Meio gospe né Onde os sonhos começam a brotar Ligo o microfone, ligo a guitarra É hora de começar a babar Sem grandes produções Mas com muita paixão Eu vou compondo minhas canadas Eu tenho um risco de em cruzar Onde os sonhos começam a brotar Ligo o microfone, ligo a guitarra É hora de começar a gravar Sem grandes produções, mas com muita paixão Eu vou compondo minhas canções Com minha gravação caseira em ação Pão e musculpa Quero, só coloquei aqui, ó Se dito que você vai querer ir na música, né? Eu crio minha arte Com as melodias que tocam o coração Sem a pressão de um estúdio profissional Aqui a dificatória vida e emoção E emoção Tá fazendo muita coisa aí, beleza? Deixa o like aí, até a próxima aí Óh, 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 óh Óh, 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 óh E aí